Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro e começa agora mais um Nitro Dicas, o meu vlog de dicas e sugestões para escritores iniciantes. Nesse décimo e último vídeo sobre arcos de personagens, irei falar sobre como escrever um clímax espetacular e uma resolução doidemais. O clímax é o motivo principal da sua história. É no clímax que o autor revela qual foi a verdadeira jornada do seu protagonista. Em um arco de mudança positiva, é no clímax que o autor mostra para o leitor se o sofrimento e as lutas enfrentadas pelo protagonista serviu para alguma coisa. O clímax é onde o protagonista prova que ele realmente é um indivíduo muito diferente do que era quando iniciou a sua jornada. Se você como escritor fez o seu trabalho direito, seus leitores testemunharam a evolução interior e exterior do seu protagonista. Eles o viram se abalar quando foi expulso de seu mundo inicial ou mundo normal. Eles observaram suas reações desesperadas e quando ele tentava recuperar o equilíbrio após o desastre do primeiro ponto de virada no final do primeiro ato e durante a primeira metade do segundo ato. Eles viram a revelação que ele teve no segundo ponto de virada ou ponto médio e a sua transição subsequente para longe da mentira em que acreditava e ir em direção à verdade que ele necessita. Eles o viram agir de acordo com a verdade que ele necessita no terceiro ponto de virada e pagar o preço por ter agido dessa forma. Agora, quando nós chegamos na metade do terceiro ato, o conflito se acelerou, chegando ao maior ponto de tensão entre o protagonista e o antagonista. Se o protagonista quiser ter alguma chance de vencer esse conflito, ele deve provar que é capaz de solidificar a verdade que ele necessita em sua alma. Se o protagonista não conseguir reunir todas as lições aprendidas em toda a história e mantê-las firmes em sua alma nesse momento do clímax, quando a pressão é maior, quando o conflito chega ao seu ponto máximo, quando o antagonista testa sua firmeza de decisão, se ele não conseguir manter isso tudo, tudo estará perdido para sempre. O clímax é uma cena, ou uma série de cenas, que obriga o protagonista a enfrentar o conflito principal da narrativa em um confronto decisivo. O clímax traz o conflito primário para uma resolução de uma maneira que cumpre todas as promessas da narrativa, ao mesmo tempo que surpreende os leitores de maneiras agradáveis, porque nem tudo o que acontece é o que eles poderiam ter previsto. Mas, dessa forma, pelo menos, idealmente, é que o clímax deve ser, ao mesmo tempo, lógico de acordo com o que veio antes e imprevisível em relação à sua resolução. O clímax começa no meio do terceiro ato, em sua história, e deve terminar logo antes de uma ou duas cenas finais de resolução, que eu vou falar também mais um pouco. No final do terceiro ato, temos um ataque renovado contra o novo paradigma adotado pelo protagonista, que testa sua nova consciência da verdade que ele necessita. Embora esse ataque renovado, na maioria das vezes, continuará direto no próprio clima. O significado psicológico de tais contra-ataques é que neuroses, falhas, hábitos, desejos ou vícios que desafiamos ao abraçar a verdade que necessitamos podem, depois de recurar um tempo, se recuperar em uma defesa de última hora, ou em um ataque desesperado antes de serem vencidos para sempre. Se o conflito exterior do protagonista com o antagonista estiver intimamente relacionado com o conflito interno do protagonista, o protagonista não pode se livrar desse ataque psicológico, desses últimos momentos de dúvida, dessas inseguranças, antes da cena do clímax. O antagonista pode agredir o protagonista com a mentira que ele acreditava lá no começo da história, martelando a pele recém cicatrizada que se formou sobre essa ferida antiga. É a famosa cena quando o protagonista acusa o protagonista de ser um hipócrita, de não ter mudado de verdade, de continuar sendo aquele que acreditava na mentira inicial da narrativa. Porque a mentira que o personagem acredita, inicialmente, é o ponto fraco desse protagonista. E o antagonista, ao saber disso, pode saber disso ou tem algum meio de intuir o que é que seja essa mentira. Quando o protagonista resiste a esse ataque renovado e abraça completamente a verdade que acredita no clímax, ele harmoniza seus conflitos exteriores com os conflitos interiores. Esse ataque renovado, quando bem feito, ele aumenta os riscos e aumenta a tensão da narrativa. Os leitores ficam completamente envolvidos emocionalmente, porque sabem muito bem que se o protagonista não conseguir completar o seu arco agora, o antagonista irá destruí-lo. Porém, como o clímax é uma parte muito movimentada na sua história, você nem sempre terá o tempo e o espaço para completar logicamente o arco psicológico do seu personagem, ao mesmo tempo que ele está lutando contra o antagonista. Muitas vezes isso acontece, principalmente em histórias de ação. Dependendo do ritmo da sua história, você pode decidir que a sua melhor escolha é fazer com que o protagonista enfrente a mentira que acreditava inicialmente e abraça a verdade que necessita antes de começar o clímax. Mas cada história é um universo, cada história é diferente da outra, cada narrativa tem as suas peculiaridades. Teste a construção do clímax da sua história e veja qual é a mais apropriada para a narrativa que você está construindo, para a proposta, para o gênero e tudo. Seja como for, antes ou durante o clímax, o seu protagonista rejeitará os últimos resquícios de dúvida sobre a mentira em que acreditava e abraça completamente a verdade que ele necessita. E assim ele ficará finalmente e completamente centrado e empoderado para enfrentar o antagonista. E aí a sua transformação vai estar completa. O clímax do arco do protagonista começa quando ele age de acordo com a verdade que necessita. Mas agora, completamente sem dúvidas. Nesse ponto, a única dúvida que permanece agora na mente do protagonista é mais sobre as ramificações que a sua nova verdade em que acredita irão gerar, mais do que suas escolhas internas. Então ele poderá se questionar se a verdade que ele agora acredita é suficiente para vencer o antagonista. Ele pode temer ser destruído em nome dessa verdade. Ele pode questionar se vencer o antagonista valeu a pena, etc. Mas a sua decisão pela verdade que necessita já está feita. Uma das maiores coisas a se observar com esse tipo de final é garantir que o personagem aprenda a sua lição muito perto do clímax. Se esses eventos ocorrem muito distantes do clímax, o elo causal entre o aprendizado da lição e o sucesso final do clímax é enfraquecido. Então a dica é você evitar esse problema fazendo com que a escolha final, para aceitar completamente a verdade que o protagonista necessita, aconteça muito perto ou junto no clímax ou dentro do clímax. E o momento climático? O que é o momento climático? O momento climático é o clímax dentro do clímax. É o momento que resolve o conflito geral da história. O momento climático é a cena principal, o momento principal, que os leitores esperavam desde o começo da história. Então, por exemplo, o momento em que o conflito principal da história termina. O momento que o protagonista, que ele destrói finalmente, conclusivamente, a força antagônica da narrativa. O obstáculo entre ele e a sua meta dentro da história, nesse momento, desaparece. Isso não significa, entretanto, que o personagem necessariamente obtém a coisa que ele quer, que estava ligada à mentira em que acreditava inicialmente. Eu vou dar vários exemplos, vocês vão ver isso claramente em várias histórias famosas. Histórias de arco de mudança positiva são positivamente sobre o personagem encontrar a coisa que ele precisa, que é ligada à verdade que ele necessitava para se transformar em um novo indivíduo. E, como tal momento, como tal, no momento em que ele atinge o seu objetivo dentro da narrativa, o objetivo da trama, o objetivo do enredo, o objetivo em si pode ter se transformado completamente, de modo que ele, que o protagonista, não deseja mais a coisa que ele queria inicialmente, porque estava baseada na mentira que ele acreditava. Ou, ele ainda pode desejar a coisa que ele quer, mas ele a rejeita, porque não é a coisa que ele precisa, depois de aceitar a verdade que ele necessitava. Então, vamos ver um exemplo. Por exemplo, no filme Homem-Aranha, de 2002, no final, o Peter Parker rejeita a oportunidade de um relacionamento com a Mary Jane, porque ele sabe que é a única maneira de protegê-la. O relacionamento com a Mary Jane era a coisa que ele queria durante toda a narrativa. Porém, depois de aceitar a verdade que ele necessitava, e qual que é a verdade principal ali? Que é ele ter que usar os seus poderes com responsabilidade, a coisa que ele precisa, agora, é aceitar a sua nova identidade como Homem-Aranha, e com todas as consequências que essa escolha irá gerar na vida dele. E a primeira consequência é ele não ter um relacionamento com a Mary Jane. porque bota ela em risco de vida. Ou ele pode ganhar a coisa que ele quer, né? Mas agora ele pode estar se concentrando na coisa que ele precisa. Tem histórias assim também. Então, por exemplo, no romance Emma, de Jane Austen, Emma se casa com o Sr. Knightley, que era a coisa que ela queria, mas apenas porque ela superou o seu egoísmo e vaidade, que era a coisa que ela precisava. Então, assiste lá o filme Emma, que vocês vão ver essa história. Então, vamos ver mais alguns exemplos de clímax. No clímax de Jurassic Park, por exemplo, o Dr. Grant luta contra Veroceraptors, arriscando a própria vida a fim de salvar as crianças, enfrentando o conflito principal da narrativa, que é representado pelos dinossauros. Então, essa cena mostra os humanos versus os dinossauros. Dessa forma, ele mostra para quem assiste que ele abraçou a verdade que ele necessitava, de que ele reconheceu o erro dos cientistas de terem trazido os dinossauros de volta à vida, apesar das enormes descobertas científicas realizadas, e vencendo sua obsessão com dinossauros, que é evidente lá no começo da narrativa. Ele adora dinossauro, odeia gente. No final, ele muda. Como é uma narrativa pulpe, o foco aqui está mais na ação, na luta física, sem grandes arcos psicológicos. O momento climático chega quando o T-Rex entra no lobby e destrói os Veloceraptors, permitindo que o Dr. Grant e as crianças escapem. Mas o momento climático do Jurassic Park é uma cena de tensão com os antagonistas dinossauros, com os antagonistas dinossauros, que é previsível pela narrativa, mas que ao mesmo tempo surpreende com o aparecimento do T-Rex. Então, previsível e surpreendente ao mesmo tempo. E que esse aparecimento do T-Rex parece, mas não é um deus ex machina, que é quando uma força de fora da narrativa, ou não muito presente na narrativa, aparece e resolve o confronto final. No caso do Jurassic Park, o T-Rex é um elemento que estava ativo dentro da narrativa. A gente sabe que o T-Rex está correndo e comendo todo mundo, né? E logicamente consistente com o enredo. No clímax de Toy Story, os outros brinquedos, o primeiro Toy Story, os outros brinquedos zombam da ideia do Woody, que mudou de ideia sobre o Buzz Lightyear, mesmo depois de ver ele pular da van em movimento para salvar o Buzz. O momento climático chega quando o Woody e o Buzz pousam com segurança no carro de Andy, o que mostra que o Woody realmente mudou, e que agora aceita que Buzz tem todo o direito de ser o brinquedo favorito de Andy, né? E no clímax de Carros, né? Do Carros, o Relâmpago abraça seus amigos e reconhece a importância deles em sua vida quando eles se tornam a sua nova equipe. Ele corre com o propósito renovado, recuperando o terreno perdido. Porém, Pixar é sempre sofisticada a narrativa, como é um clímax mais complexo e mais estendido, mesmo que sua atitude em relação aos habitantes de Radiator Springs seja demonstravelmente diferente, como ele os tratou no começo, ele ainda não fez nada para provar a sua devoção à verdade que ele necessitava, ou seja, superar o seu egoísmo, né? Que é a mentira que ele acreditava lá no começo. Ele, o Relâmpago, né? Ele tem a sua chance de mostrar isso quando o seu rival, Chick Hicks, age egoisticamente, como o Relâmpago teria feito no início do filme, e destrói o respeitado velho carro de corrida rei, né? O Relâmpago, prestes a vencer a corrida, vê o que aconteceu e percebe que ajudar o carro rei, né? O carro velho, o rei amigo dele, é mais importante do que vencer a própria corrida. Em um momento emocionante, no filme Carros, o Relâmpago pisa nos freios logo antes da linha de chegada, permitindo que Chick Hicks vença, e surpreendendo a gente que está vendo o final. Ele, então, volta para ajudar a rei a terminar a sua corrida e mostra para a gente que está assistindo toda a mudança psicológica dele. Ou seja, no caso de Relâmpago, ele rejeitou a coisa que ele queria, que era a vitória na corrida, para conseguir a coisa que ele precisava, que era ser mais generoso e mais preocupado com as pessoas em sua volta. Agora vamos ver algumas perguntas para te ajudar a construir o clímax da sua história. Primeiro, como o seu personagem provará para o leitor que ele é uma pessoa mudada no clímax? Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai provar, mostrar? Mostrar com uma cena, com ação, com fala? Dois, o ataque renovado à verdade que ele necessita e que ele aceitara acontece antes do clímax ou durante o clímax? Três, como a aceitação da verdade que ele necessitava possibilita sua vitória no conflito exterior? Quatro, ele abraça completamente a coisa que ele precisa no clímax? Cinco, como ele usa a coisa que ele precisa para derrotar o protagonista? Seis, ele ganha a coisa que ele quer ou não? Sete, como sua visão da coisa que ele queria mudou durante toda a narrativa? A coisa que ele queria durante toda a narrativa mudou? Agora, vamos abordar rapidamente a resolução da narrativa, o que vem logo depois do clímax. O início de sua história fez uma pergunta. O personagem vencerá a mentira em que acredita para ganhar a coisa que precisa? Em um arco de mudança positiva, né? Lembra, tem mudança positiva, mudança negativa e arco liso, zero, né? Que ele não tem mudança. O clímax responde essa pergunta com retumbante sim. No negativa não e no zero fica tudo na mesma coisa. Mais do que isso, o clímax fornece uma prova visual e dramática de como o personagem foi alterado pela verdade, alterado positivamente. O seu personagem acabou de completar o seu arco positivo. Ele deixa sua história melhor, uma pessoa melhor do que ele entrou. e os leitores podem ter certeza quaisquer que sejam as provações que o personagem possa enfrentar no futuro, que ele está agora melhor equipado para enfrentá-los, né? Enfrentar os futuros desafios. Tudo que resta agora é a limpeza emocional que a gente faz durante a resolução. E por que nós precisamos de uma resolução? Por que você não pode terminar logo no clímax? Bem, a cena ou cenas de resolução existem para contrastar com a cena de abertura da sua narrativa. No começo de sua história, você mostrou o seu personagem vivendo em seu mundo inicial, ou mundo normal, conforme foi moldado pela mentira em que acreditava. Na resolução, você pode mostrar aos seus leitores o novo mundo normal, que foi construído pela dura realidade do personagem. Pense nessa cena final como uma recompensa. Os leitores riram, choraram, sofreram e triunfaram ao lado do seu personagem. Você não acha que eles merecem apenas um vislumbre dessa vida nova e melhorada que o seu protagonista vai viver depois que o leitor fechar o livro? Eles merecem, eles gostam disso. Eu gosto, eu como leitor adoro. A resolução precisa cumprir dois deveres primários ao finalizar o arco do seu personagem. A primeira dessas tarefas é fornecer uma resposta à pergunta temática, que foi levantada lá no início da história. O segundo dever é dar aos leitores uma prévia da nova vida do protagonista, livre das mentiras em que ele acreditava. Em essência, esses dois deveres são os dois lados de uma mesma moeda, da resolução. A questão temática da sua história terá sido baseada na batalha interna do personagem entre a mentira que acreditava e a verdade que ele necessitava. E, por exemplo, no Homem-Aranha de 2002, assiste o filme se você não assistiu, a questão temática é notoriamente resumida. Será que o Peter Parker aprenderá a exercer o seu grande poder com igual responsabilidade? No final do filme, essa pergunta foi definitivamente respondida pelas ações de Peter no Clímax. Ele foi tão mudado pela verdade que ele necessitava, que no final ele está disposto a sacrificar a única coisa que ele mais quer, o amor de Mary Jane Watson, ao fim de ser responsável e protegê-la. Encontre uma maneira de expressar claramente a resposta à sua pergunta temática de sua história, seja através das interações entre os personagens, cenas ativas, ações ou sugestões do que pode acontecer no futuro, depois que o leitor fechar o livro. A resposta à sua pergunta temática deve estar perfeitamente clara, mas cuidado para não ficar óbvio demais, que é a síndrome da moral da história, que infantiliza um pouco a nativa, a não ser que você esteja escrevendo uma história infantil. A resolução também é o momento de insinuar o futuro do protagonista. Agora que o conflito principal foi resolvido, o que o protagonista fará a seguir? Como ele vai agir agora, que ele é uma pessoa diferente, que tem coisas e características diferentes agora? Essas mudanças costumam ser melhor demonstradas pela criação entre um contraste deliberado entre o mundo normal ou o mundo inicial lá no começo da história e o novo mundo normal, que agora existe na sequência do conflito, depois do clímax. Esse contraste tem que ser adaptado ao tipo de história, lógico. Às vezes o mundo normal do começo da história terá sido destruído, ou o personagem não terá habilidade ou razão para retornar àquele mundo normal inicial. Nesses casos, você deve mostrar uma diferença somente por meio das ações dos personagens na resolução. Em um arco de mudança positiva, essa cena final deve ser divertida, positiva, ou pelo menos conter a esperança de um futuro melhor. Seu personagem acabou de passar pelo inferno. É que nem a vida da gente. A história aplica à vida da gente. E agora que ele passou, a esperança está aumentando. Um novo dia está amanhecendo, uma nova vida, tudo bom. E na resolução de Jurassic Park, por exemplo, nós temos uma cena final, na qual o Dr. Grant, que anteriormente era fóbico de crianças, não gostava de crianças nem a pau, ele segura as crianças adormecidas que ele veio a amar, enquanto o helicóptero as leva para um local seguro. Na resolução de Toy Stories, por exemplo, do primeiro Toy Story, nós temos literalmente um novo mundo normal, que é a nova casa do Andy, um novo local físico, que atua como pano de fundo, para uma cena de Natal, que reflete a cena do primeiro aniversário, que desencadeou todo o arco de Woody. Só que nessa cena da resolução do Toy Story, Woody é agora um feliz amigo de Buzz, disposto a compartilhar o seu lugar no coração do Andy. Na resolução de Cars, de Carros, o relâmpago tem uma cena análoga à sua chocante ação climática. Quando ele sacrificou a Copa do Pistão para ajudar o rei a terminar a sua última corrida, o relâmpago recusa o cobiçado patrocinador de Noco, para apoiar os processionadores Rustese, que ele anteriormente desprezava. Ele então retorna para transformar a pequena Radiator Springs em sua nova sede de treinamento, dando uma nova vida à cidade de seus amigos, que também lhe permite perseguir os seus sonhos. Agora, para a gente encerrar, vamos ver algumas perguntas para ajudar você a escrever a resolução do arco do seu protagonista ou de um arco de personagem. Primeiro, como a resolução contrasta com o começo da história desse personagem? Segundo, como a sua resolução reflete e contrasta e reflete o começo da história? Terceiro, como o novo mundo normal do personagem é diferente do seu mundo original, lá do começo da narrativa? Quatro, o personagem retorna ao seu mundo normal? Se não retorna, o que ele pode fazer para mostrar a sua mudança e indicar o seu futuro? Cinco, como a resolução responde à pergunta temática da sua história? Seis, como você pode declarar a resposta à questão temática no diálogo, sem fazer que pareça uma moral de história, no caso de uma história não infantil? Sétimo, como o seu personagem age de forma diferente na resolução de como ele fez no começo da história? De certa forma, aprender a criar um arco de mudança positiva sólido é ainda mais complexo do que aprender a estruturar adequadamente uma história. Se você puder entender o funcionamento psicológico no centro da mudança do seu protagonista, também entenderá como criar uma história sobre um protagonista que muda de pior para melhor de maneira convincente. Ou seja, não é suficiente simplesmente você ter uma mudança de personagem. Ele deve mudar de uma maneira que se harmonize com os padrões que todos nós conhecemos em nossas próprias vidas e na nossa família, nossos amigos. Os leitores vão então ressoar com esses padrões ao ver esses padrões desses seus personagens que são parecidos com os deles e serão movidos por eles, terão empatia, terão identificação. E com a resolução, eu encerro essa série de vídeos sobre arco de personagens. Espero que vocês tenham gostado dessa série. O pessoal me pediu muito dos arcos de personagens. Fico feliz em conseguir fazer todo o arco inteiro. E é isso aí por hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e pela confiança. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, em onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. E me siga no Instagram, Newton Nitro, para dicas de escrita. Eu também posto lá umas dicas de escrita. Também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, minhas impressões, minhas sugestões para reescritas e edições. Eu também faço traduções de inglês, traduções de português para inglês, inglês português e revisões de inglês e português. Basta entrar em contato preços acessíveis. E para quem estiver interessado, eu também trabalho com aulas de inglês por Skype, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça também, se inscreva no meu outro canal do YouTube, o Melhor e Seu Inglês, que tem dicas diárias de inglês e mais de 800 vídeo-aulas de inglês para você aprender inglês sozinho. E nos siga também no Melhor e Seu Inglês Instagram. Aguardo vocês lá. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o Marca da Caveira, que é o meu primeiro livro, o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval sombria adulta feita para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox. Legião, A Era da Desolação, que também conta com os meus escritos, é o cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon, da editora Redbox, e deverá sair em breve. E vamos continuar a escrever, pessoal, porque escrever é doido demais. Até o próximo Nitro Dicas!